Cala a boca, vamos cantar pras crianças. Mamãe, mamãe, vovó tem, debaixo da cama tem tem. Mamãe, mamãe, vovó tem, debaixo da cama tem tem. Cara, boca, mureque, não zomba, não zomba, debaixo de cama tem mirão Mamãe, mamãe, vovó tem, debaixo da cama tem tem Como chama a mureque seu irmão, ele chama-se com a vida milhão Mamãe, mamãe, vovó tem, debaixo da cama tem tem Mamãe, mamãe, vovó tem, debaixo da cama tem tem Eu venho de Aruanda, de Badiu de lá, eu venho a Nireno, venho a Saravá Mamãe, mamãe, vovó tem, debaixo da cama tem tem Oi, cadê minha pembaca, cadê minha tuia, no meu cereiro, o ponto vou primar Mamãe, mamãe, vovó tem, debaixo da cama tem tem Mamãe, mamãe, vovó tem, debaixo da cama tem tem Debaixo de cama tem, burundanga, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho burundanga Mamãe, mamãe, vovó tem, debaixo da cama tem tem Mamãe, mamãe, vovó tem, debaixo da cama tem tem Onde bateu de cama tem missanga, onde bateu de cama tem burundanga Mãe, mamãe, bobo tem debaixo da cama vim, vem Mamãe, mamãe, bobo tem debaixo da cama vim, vem Onde bateu de cama tem vim, vem Onde bateu de cama já vim, vem Mamãe, mamãe, bobo tem, debaixo da cama vim, vem Caralho a boca, moleque